E aí, Guerreiro? Como é que você tá se sentindo? Sei lá, pai. Vazio. Mas ao mesmo tempo eu tô com raiva. Tô com ódio, pai. A Débora não podia ter feito isso comigo. Ah, mas eu também não podia ter feito isso com ela. Pra morar por obrigação. Ela deve tá muito chateada. E com razão, né? É. Uma pena também que aquele crápula do Félix saiu logo atrás dela. É. Eu ainda preciso dizer umas verdades pra ele. E aí eu também preciso me explicar melhor pra Débora. Minha vida tá toda errada, pai. Ei, Luga, calma. Não fica assim, não. O que eu faço, hein, pai? Eu perdi a Angelina por causa da Débora e do Félix. Perdeu? Quem falou que você perdeu, hein? Ela ainda tá por aí, por perto. É, mas como amiga só. E é muito pouco pro que eu sinto por ela. Quem disse que só como amiga gostava? Meu filho, essa menina, ela vai ter um filho com outro rapaz. Mas você sabe que ela te ama. Então, lute por ela. Corra atrás desse amor. Você tá falando sério? Mas é claro, meu filho. Você agora tá desimpedido. A Débora não tá mais na sua vida. Nada te impede de ficar com a Angelina. Quer dizer, só se ela não quiser. Mas você só vai saber se perguntar. Poxa, eu realmente não devia ter implicado com a professora Tereza. Ela foi um amor em aceitar ficar aqui na escola durante as férias. E ajudar a organizar o próximo semestre, né? Então quer dizer que você nunca mais vai sentir ciúmes? Nunca. Prometo, prometo, prometo. Porque agora eu sei que você nunca se interessaria por ela, entendeu? Tudo bem, diretores? Tudo bem? Oi. Adriano? 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 Eu não acredito. Adriano, você... Você deu uma olhada pra... A professora Tereza. Joana? Oi, Angelina. Quer fazer um lanchinho? Não, não. Na verdade, vim te pedir um favor. É porque eu preciso dar um pulinho em São Pedro das Malhas. A cidade da Malharita? É, porque eu preciso resolver um assunto com o Bruno e é urgente. Só que a Montanhas não pode ficar sabendo. Entendi. Se a Montanhas perguntar é o dia que eu não sei de você. Isso. A não ser que seja uma emergência. Aí você já vai saber onde é que eu tô, entendeu? Pode contar comigo. Ai, que bom. Porque, na verdade, eu não podia estar indo por causa da recuperação. Poxa, Angelina, mas você vai perder as aulas? Não, não. Amanhã mesmo eu volto. São Pedro não é tão longe assim. Mas esse assunto eu tenho que resolver hoje mesmo. Não tem jeito. Mas, afinal de contas, o que você tem de tão urgente pra falar com ele? Adriano, eu não acredito que depois de tudo que a gente passou, você ainda teve coragem de olhar pra... A professora Tereza. E eu? Imagina. Imagina, Beatriz. Imagina. Eu estava olhando, sim, para o jornal que está dentro do bolso da saia dela. Viu? Quer ver? Aguarde um momento. Um momento. Professora Tereza, com licença, por obsequio. Será que a senhora poderia me emprestar o caderno de classificados pra eu dar uma olhada? Claro. Obrigado. Eu volto já. Obrigado. Aqui. Ó. Tá vendo? Era isso que eu estava olhando, tá? Esse anúncio dessa nova loja que acabou de inaugurar aqui no bairro, tá? Eles estão divulgando esse novo modelo de carro esportivo. E esse carro é o carro dos meus sonhos. Era isso que eu estava olhando. Aham. Deixa eu ver. É lindo, né? Um bibelô. É, realmente muito bonito. Por que você não compra um? Comprar um? Comprar um. Ô, meu amor. Ô, minha boneca. Eu não tenho cacique pra isso, né, Beatriz? E, além do mais, pra comprar um carro desse, eu tenho que me ver livre do bisurão. Gente, gente, um espetáculo esse lugar, hein? Essas férias prometem, galera. A gente levou, foi muita sorte. Isso sim, a gente tem encontrado esse pico tão irado e tão barato. Graças a quem? Graças a quem? Ó o Peraltinho aqui. Bom dia, moçada. Bom dia. Eu sou o gerente aqui da pousada e gostaria de saber se o grupo de vocês fez reserva. Fizemos, lógico que fizemos. Reserva pra pousada central? Era. Não era a Peralta. Claro que era. É pousada central na rua da Matriz. Em São Pedro das Malhas. Eu sabia, eu sabia que havia alguma coisa errada. Isso aqui não é São Pedro. É São João das Malhas. E os senhores estão na cidade errada. Joana, eu preciso urgentemente falar com o Bruno, porque eu vou terminar tudo com ele. Angelina, vocês vão ter um filho que vai continuar tendo pai e mãe. Só que com o Bruno não dá mais pra eu ficar. Tchau. Tchau, boa sorte. Você tá certo, seu Joaquim? Não dá mais pra ficar sem Angelina. Tá decidido. Eu vou reconquistar o meu amor. É assim que se fala, filhão. Eu vou cuidar dela, eu vou cuidar do filho dela. E não interessa que ela esteja grávida de outro cara. Porque eu sei que ela me ama. Eu amo tanto a Angelina, pai. A gente nunca mais vai se separar.